A nossa equipe de reportagem conversou com a comandante do 15º Paralelo da Polícia Militar, Major Leila, para falar sobre a prisão da última terça-feira, onde três indivíduos estavam fortemente armados com pistolas e revólver, além de drogas que também foram encontradas, e um veículo em que os indivíduos se encontravam, veículo esse suspeito de ser o produto de furto ou roubo. A comandante aproveitou para ressaltar o trabalho que tem se desenvolvido e a parceria com a sociedade. Foi uma ação bem proveitosa, uma ação exitosa, da nossa missão constitucional, que é a ostensiva preventiva. Então foi uma operação desencadeada na noite de ontem, e que mal colocamos as nossas tropas no terreno de forma estratégica, que nos deparamos com essa situação. Então foi salutar, as nossas equipes preparadas, fizeram a perseguição, colocaram as mãos desses indivíduos que estavam com arsenal bélico, com eles, e dentre essas armas tinham armas que eram de uso restrito das forças de segurança pública. Então foram quatro armas de fogo tiradas das ruas, três pessoas conduzidas, que já estão sob a responsabilidade da Polícia Civil. Temos um carro, que possivelmente é fruto de roubo, porque o documento, as informações do documento não condiz com a placa, drogas e dinheiro. Então, assim, foi uma ação preventiva, muito proveitosa, de saldo positivo para a Polícia Militar e, sobretudo, para a sociedade. Porque qualquer que seja o delito que iria ser cometido, foi frustrado com essa ação das nossas equipes. A integração, ela é salutar, é importante que os nossos policiais estejam integrados, trabalhando juntos. Nós temos aí o apoio do COSAR, que sempre é colocado à disposição pelo nosso Comando de Policiamento Diário, o Coronel Túlio. Inclusive, essas orientações de estar sufocando a criminalidade é algo que é ele que vem determinando, vem nos orientando para isso. E, juntamente com as nossas equipes táticas, Esquadrão Águia e Força Tática, que são coordenadas pelo Capitão Santos, nós temos as equipes de rádio-patrulha, nós temos as equipes da nossa central de operações, nós temos todo o efetivo administrativo do 15º Batalhão, nós temos a Ronda Escolar, nós temos a Patrulha Maria da Penha. Então, são homens e mulheres integrados, trabalhando em conjunto, com o mesmo propósito, que é levar para a sociedade de Bacabal mais segurança, mais sensação de tranquilidade. Nós precisamos que o nosso povo viva de forma melhor no que tange a segurança. E nós, bacabalenses, estamos empenhados em fazer isso, porque nós acreditamos que a Polícia Militar, através do 15º Batalhão, o sentimento de compromisso das nossas equipes, pode se tornar o nosso Estado, pelo menos na nossa área de atuação, um espaço mais seguro e mais tranquilo de se viver. Então, assim, desde que nós assumimos o comando, nós reunimos aqui com as nossas equipes de gestão, estamos com base nos dados das ocorrências daqui de Bacabal, nos horários, nos locais, o que é que a demanda da sociedade tem chegado para nós maior, principalmente nessa questão de tráfico de drogas, que ela vem repercutindo no cometimento de vários outros crimes. Então, um estudo tem sido feito, estamos diligenciando essas situações no sentido de implementar uma força-tarefa que venha dar resultados. Então, o que a gente observa é que há essa integração entre as equipes, há um comprometimento dos nossos policiais com a nossa missão constitucional, e a gente tem visto resultados em São Luís Gonzaga, nós temos visto resultados em Lago Verde, em Olho d'Água, em Lago Açú, então, em Bacabal. Os crimes ainda acontecem? Acontecem. Mas nós temos trabalhado para sufocar, para minimizar, para reprimir esse índice de ocorrências, para que as pessoas possam ter mais tranquilidade. Então, assim, é uma força-tarefa que nós estamos montando com as nossas equipes, contando com a boa vontade, com o comprometimento, o sentimento do dever dos nossos policiais. São policiais bons. O 15º Batalhão conta com profissionais, com homens e mulheres que saem todos os dias das suas casas para combater a criminalidade, em nome da Polícia Militar do Maranhão, para fazer com que a nossa sociedade seja mais segura. Então, na oportunidade, nós aproveitamos, inclusive, para agradecer esse engajamento, esse comprometimento que eles têm tido. não tem pressão, nós não estamos trabalhando naquela questão de estar exigindo e forçando o policial. Não, eles estão trabalhando porque eles estão cumprindo com o sentimento deles de dever o compromisso que eles têm com a Polícia Militar, o compromisso que eles têm com o comando e o compromisso que eles têm, sobretudo, com a sociedade de Bacabal e região, sob a nossa responsabilidade. Comandante, como é que a senhora destacaria essa parceria e também um papel importante dentro da sociedade, aquilo que é passado das informações que chegam até o COPOM? Nós estamos todo dia e quase sempre dizendo que segurança pública, ela é direito e responsabilidade de todos. Isso inclui a sociedade. A sociedade, ela pode nos ajudar e muito, porque estão ali convivendo, estão assistindo situações que a Polícia Militar não se faz presente. Então, pode ser os olhos e ouvidos da Polícia Militar. Então, essa ajuda, essas informações, pessoas que ainda acreditam na justiça, pessoas que ainda almejam um cenário melhor para criar os seus filhos, elas têm entrado em contato conosco, têm trazido informações e essa parceria que a gente espera. E a gente tem tido essa parceria com a sociedade, a gente espera que aumente. Temos tido também parceria com a Polícia Civil, que também trabalha em conjunto conosco. Estamos buscando apoio do Ministério Público, que de forma bem solície, vem atendendo as nossas demandas. Então, assim, é um trabalho conjunto que com certeza vai trazer melhorias para a sociedade de um modo geral. Tchau. 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 Tchau.